Senhoras e senhores, estamos de volta com UFC, a lenda da história de Patife El Tigre Mendes, jovem! Sim, no último vídeo, o primeiro vídeo dessa série, se você não viu, vou deixar linkado aí, talvez, talvez eu esqueça, espero que não. Vai lá dar uma olhada, porque aí a gente começou a carreira do Patife, e a gente estava nas ruas underground, a gente teve a oportunidade agora de entrar num card melhor, a gente vai ter a chance de começar a ganhar fãs e destaque mesmo, certo? O jogo tem um esquema bem legal de personalização, eu fiz alguns desafios, desafios não, né, nesse meio tempo a gente acabou fazendo alguns desafios, não que eu tenha feito em off, eu não joguei em off, eu parei exatamente daqui, mas eu fiz algumas coisas, e aquela partida tipo assim, acertar chutes e tal, tá ligado? Ó, e agora de fato eu tenho pontos para melhorar os meus pontos, as minhas habilidades, só que custa pontos. Então o que eu vou fazer na verdade, a gente tem o básico aqui, né, que é a luta de pé, a luta agarrada e a vitalidade. O que eu vou aumentar na verdade, deixa eu ver, melhor a capacidade de recuperar a vitalidade e resistência, melhor o consumo e a recuperação de vigor. Eu vou aumentar um pouco de resistência, porque... Mano, mano, eu acho que eu cometi um erro. Ok. Eu joguei resistência para o máximo, e eu acho que talvez esses pontos sejam mais raros do que eu esperava, tá ligado? E aí eu joguei tudo no talo, mano. Ok, tudo bem. Eu saí apertando o chute sem perceber. Nossa, caralho, de merda. Mas tudo bem, vamos lá. Coisas que eu posso melhorar agora. Eu queria melhorar um pouco os meus chutes e os meus socos. A força do chute do meu chute já é 3. Eu já tenho uma força mais alta, porque lembra que eu falei que eu tinha escolhido o arquétipo de... Kickboxer. Então, de fato, eu escolhi, né, o arquétipo de Kickboxer. Deixa eu ver se eu consigo só puxar a tela certa aqui para vocês enxergarem. Beleza. Então, agora o que eu posso aumentar? Ainda sobrou 18 pontos. Mano, eu queimei muito ponto. Eu não fazia ideia que eu estava gastando tanto ponto. Isso foi meio louco. Como o meu personagem é pequeno, talvez uma boa fosse eu dar uma melhorada na movimentação dele, certo? E acabaram os pontos. É isso. A gente tem ainda ponto para gastar em ações. Então, eu posso montar um set, tipo, diferenciado de habilidades. Eu posso, tipo, trocar o jab por vazio ou o soco invertido. O gancho com a mão direita. Quando eu tiver níveis maiores, eu vou liberando novos ataques. Então, por exemplo, nível 5, ó, meu gancho... Ele mudou? Bem pouco, mas enfim. O tempo que eu for upando, eu posso melhorar, certo? E algumas coisas já são upadas. Depois eu olho com mais... Ah, tinha habilidades ali para conferir ainda. Mas tudo bem. Enfim, outra coisa. Eu já dei alguns itens de aparência, velho. Então, eu vou trocar o meu shorts, na real, porque eu estou com essa... Com essa saia gladiadora. Eu vou trocar ela. Na verdade, eu vou manter a saia gladiadora, porque eu acho que... Faz o quê? Faz parte do... Faz parte do... Da personalidade de El Tigre Patife. Certo. Hoje, né? Os primeiros vídeos eu vou mostrando com mais detalhes. Os vídeos mais para frente eu vou pulando essas etapas. Mas é mais para vocês conhecerem um pouco mais do game, tá? Olha que da hora que eu ganhei, mano. Cara! Ia, caralho, mano! Ela tem um efeito, mano! Que isso, velho! Agora sim, mano. Agora sim. Vambora. Vamos começar a fazer nosso... Desejo salva de alterações, sim. Depois eu vou mexer nas habilidades com mais calma. Eu vou fuçar. Mas é só para vocês saberem que tem bastante personalização. A gente vai tentando dar cada vez mais uma aparência legal para ele. Eu acho que meu soco está batendo bem. Meu chute está batendo bem. Me faltava vigor. Eu joguei vigor no máximo. O vigor é cinco estrelas. Eu não sei quanto tempo é para, tipo, para upar. Eu não sei também se essas estrelas vão ser limitadas, tá? Mas eu sinto que vigor é um negócio que... Como eu gosto, tipo, de esperar o cara dar brecha e ir para cima, eu acho que talvez seja uma boa. Ali em cima de mim, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Tem torcedores, tem dias, tem dinheiro. Dinheiro eu ainda não sei para que eu vou usar. Mas vamos usar uma oferta de luta agora. Esse dinheiro veio daquele contratinho, né? Essa é uma oferta de luta. Você pode desbloquear informações sobre oponentes usando a opção ver vídeos no campo de treinamento. Ok. Você pode aceitar ou recusar ofertas de luta quando disponível. Recusar uma oferta pode criar uma possível rivalidade, mas também pode afetar negativamente contratos e bônus futuros. Você também terá um intervalo maior entre as lutas, o que pode fazer você cair na classificação. Hum, entendi. Bom, minha primeira luta contra o Álvaro Nieves. Ele tem um card de 8-0-0, que é meio foda. Mas a gente bate em peso, em altura. Duração máxima do campeonato, quatro semanas. Seu condicionamento inicial moderado. Participação, 5 mil dólares. Vitória, mais 5 mil dólares. Eu posso escolher quantas semanas eu quero até a luta. Hum, quanto mais tempo de academia, menos é o meu lucro. Então, por exemplo, para eu fazer quatro semanas até a luta, eu tenho que dar 35% das receitas totais. Ou seja, se eu ganhar 3.500 da academia, se eu perder 1.750. Bom, mano, eu vou mandar quatro semanas. Quatro semanas de treino, para ficar bom mesmo. Treino livre permite que você pratique com duplas de treino para se especializar em diferentes áreas do MMA. Você também pode convidar alguém para o seu campo de treinamento e convidar e aprender novas ações ou entrar e ver vídeos para dar uma olhada no seu oponente seguinte. Expectativa dá acesso a promoções e patrocínios para você poder ganhar dinheiro e aumentar a sua popularidade. Você também pode melhorar o seu relacionamento com atletas para reduzir o custo de aprender novas lições. Todas as atividades do campo de treinamento custam pontos semanais. Você tem 100 pontos para passar cada semana. Lesões sofridas durante o campo de treinamento custam pontos semanais. Beleza, então, por exemplo, expectativa, 10. Prática, 40. Convidar uma dupla de treino, 50. O mais caro que tem. Ver vídeos, eu vou descobrir mais sobre o meu oponente. Eu vou criar expectativa. Na verdade, o que eu preciso no momento... É fazer meu nome, né? É ficar popular. Então, promoções. Aumente a expectativa de sua próxima luta selecionando promoções disponíveis. Entrevista na rádio local. Vai me custar 50 pontos. Publicar nas redes sociais. Aumente a expectativa da próxima luta. E aí, aumenta a popularidade e expectativa. Ou transmitir uma sessão de sparing. Ganha expectativa dando golpes emocionantes para seus fãs. Não se machuque na transmissão ao vivo. Você pode reduzir a expectativa. Eu vou fazer... Publicar nas redes sociais. Basicão. Gastei 10 pontos. E eu vou economizar um pouco dos pontos que eu tenho agora. Porque, na verdade, eu queria dar um hypezinho, mas eu não sei se tanto. Cara, se eu jogar aqui, já vai aumentar para 50. Beleza. Eu vou praticar agora um pouco. Boxe, Muay Thai, Wrestling... Treino livre. Permite que você treine em diferentes aspectos. As sessões de treino livre melhoram o seu condicionamento. E oferecem oportunidades para evoluir ações de seu atleta para ganhar pontos de evolução. Cara, que da hora isso. Todas as ações relacionadas ao estilo do treino livre estão listadas aqui. Toda vez que tentaram uma ação em um treino livre, convidaram em lutas, você ganhará a evolução da ação para aquela ação. Quando você ganhar a evolução de ação suficiente, a ação será melhorada automaticamente e você ganhará bônus de pontos. Cada sessão de treino tem um desafio. Ao completar o desafio, você ganha pontos de evolução e a dificuldade da sua próxima sessão de treino livre aumenta. Se você não tiver a ação necessária para o desafio, você poderá atualizar os desafios ou entrar em convidar para a primeira ação. Entendi. Resumidamente, eu vou escolher a minha parada. E aí vai ter um desafio. Então, eu estou com dificuldade difícil na IA, o que é um problema, porque eu aumentei a dificuldade, lembra? Ah, mas eu posso, por exemplo, aumentar a quantidade de pontos. Eu não quero... Bom, oficialmente eu não quero jiu-jitsu e eu não quero wrestling. Agora, chute e soco é uma das coisas que eu queria melhorar. Então, é o seguinte, eu vou começar com o box. Eu vou melhorar boxe no hi-tai. Eu vou começar as minhas lutas tentando sempre jogar em pé, tentando levar para a trocação, tá ligado? Eu acho que talvez seja uma ideia melhor. Mano, eu nunca pensei que eu não tenha lugar para colocar minha câmera nesse jogo. No menos eu vou ficar aqui mesmo. Vamos ver se atrapalha menos. Vamos embora. Golpes no tronco. Ah, tá, 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 tá. Ai. 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 Entendi, porque, ó, tá no difícil, então ele tem que acertar menos do que eu, tá ligado? Beleza, já entendi, já é o meu desafio. Os dois têm o mesmo desafio, tá ligado? Ai, 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 ai. Hum, eu sofri uma lesão, velho. Entendi. Eu tinha um treino livre agora, quanto mais eu batesse, mais eu ia melhorando minhas habilidades de boxe. Porém, eu levei um socão, porque o cara também tá treinando, e ele me lesionou. Isso é um problema. Toda lesão eu perco tempo de evolução na semana. Cara, isso é um pepino, mano. Entendi. Mas eu concluí o desafio, o que é bom. Beleza. Eu fiz o desafio, o problema foi esse. Foi eu ter sido lesionado, tá ligado? E ai, eu vou perder pontos da semana. Eu já tinha usado 10 pra divulgação, eu usei 40 agora pra fazer esse treino. Ou seja, o total de 50. Mas, com a lesão agora, isso foi pra quanto? Você sofreu uma lesão, reduzir os seus atributos. Entre em evolução de luta com R3 pra ver os atributos lesionados. Tem custo de pontos de evolução reduzido em comparação aos outros pra melhorar. Rapaz, recupere os pontos seminais perdidos em suas lesões usando dinheiro ou eu posso descansar e usar 25, mano? Só que eu já vou ganhar muito pouco dinheiro com essa luta. Então, no caso, eu vou descansar, mano. Eu posso ou gastar 2 mil... Que difícil, velho. Deixa eu ver qual que é o ponto de atributo que eu tomei o prejuízo. Foi o soco no queixo, né, que me deixou zoado. Pera. Alguma coisa aqui mudou e eu não sei o que foi. Ah, aqui, ó. Melhorei o jab no tronco. Ok. Habilidades... Ah, eu posso colocar, ó. Tenho chutes vorazes, eu posso colocar mais uma habilidade. Mas eu acho que eu não tenho nem ponto, nem outra habilidade pra escolher, né? Hum, entendi. Eu ainda preciso liberar as habilidades. Ok. Bom, o maior problema, na verdade, agora foi esse. Porque eu não sei como que eu vou lidar com isso. Se eu... Puta, porque vai sobrar 50 pontos, mano, se eu pagar o tratamento. Mas eu já tô ganhando muito pouco por essa luta, mano. 2 mil, velho. Cara, eu vou me tratar. Eu acho que esse é o momento, talvez, de gastar um pouco mais de dinheiro. Finalidade de treinamento. Hum, beleza. Usar bolsa de gelo. Centro de terapia de lesão. Contra, né? Contra, né? Realização 25 pontos. Tá, e eu posso... Ah, ok. Aqui eu preciso... Nossa, mas não era 2 mil. Tá, de acordo com o que eu fizer... Visitar a mamãe. Custa barato, ok. Eu preciso de 25 pontos. Então eu preciso usar uma bolsa de gelo que vai me custar 5 mil, velho. Ou seja, eu perdi muito com isso. Mas beleza. Pelo menos eu recuperei esses pontos. Mas 5 mil dólares por uma bolsa de gelo realmente é uma parada meio complicada. Caraca, foda, hein, mano? O que tem de expectativa pra eu fazer aqui que tá? Promoções. Eu posso gastar esses 50 pontos pra fazer uma entrevista de rádio, velho. E é isso que eu vou fazer. Eu quero popularidade, mano. Vou uma entrevista de rádio hoje. Fiquem ligados e aprendam mais sobre mim. Eu postei nas redes sociais. Beleza. Ponto semanais restantes 50? Sério? Não, não tenho. Aí eu posso avançar pra próxima semana. Ah, mano. Isso foi uma semana. E aí zera. Ah, beleza, mano. Eu consegui aumentar um pouquinho da expectativa da luta. Eu vou jogar mais aqui. Tem aquele negocinho de boa lá que custa 10. Que é publicar nas redes sociais. O campo tá sinistro. Já quero entrar e descer na porrada. Beleza. Provaçãozinha básica mais foi. Mano, que da hora, velho. Quem é que eu posso convidar pra aprender coisas? Hum, esse é o seu medo de relacionamento. Atletas em convidar que têm um relacionamento com você. Quanto melhor o relacionamento, menos dinheiro. Você precisa aprender uma ação. Quanto pior o relacionamento, mais caro custa. Ganha o cinturão do UFC pra desbloquear. Atletas que podem exigir que você atinja um certo status antes de aceitar treinar com você. Então, beleza. Resumidamente, eu convido alguém pra vir treinar. Ó, Anderson aqui, ó. Porra, mano. Caralho. Chega o top 15 do UFC pra treinar com o Anderson. Ó, mas tem alguém aqui que top, hein? Quem que é? É o Julian Wheatley. Eu aprendo chute giratório lateral de perna dianteira. Mas eu não tenho dinheiro. Custa 30 mil esse treino. É, mano. Não, ainda não tenho nem dinheiro, nem moral pra isso. Vamos voltar. Eu fiz um treino de boxe. Pode ignorar isso aí, pessoal. Esse problema sempre dá. Causa dano com chutes. Causa 26 pontos de dano. Acerte 15 cotovelado. No saco de pancadas, eu reduzo o meu chame, meu risco de lesão. Minha recompensa são pontinhos ali vermelhinhos, né? Entendi. Aqui eu posso ganhar 8. Aqui eu posso ganhar 6. Mano, eu vou fazer um treino no saco de pancadas essa semana. Me parece uma ideia melhor. Vamos embora. Desafio de treino livre. Você pode ganhar pontos de evolução como recompensa ou comentar desafio. Tô aqui. Hum, entendi. A distância que eu tô aqui. Calma, a gente vai acertar a distância, ó. Pou. 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 Meu chute alto é muito forte. Vou bater 800 pontos. Cara, mas é difícil de treino, hein, mano? Tem que pegar o vigor. Cotovelado. Eu preciso estar 15 cotoveladas. Vai. Não vai dar tempo. Puta, eu apertei o botão errado. Eu tava apertando o quadrado e ele não tava dando as cotoveladas. Fiz 4 pontinhos só de XP. Não é bom, hein, mano? Eu não fiz os desafios. Ai, que merda, mano. A gente combinou, né, no nosso último vídeo com a nossa regra que a gente não vai usar ou tentar novamente, tá ligado? Gente, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Não, não, depois eu aprendo. Beleza, mano. Eu tenho bastante coisa essa semana pra fazer. Eu acho que eu vou aumentar a expectativa em cima da luta, porque como que eu aumento isso aqui? Fazendo mais uma promoçãozinha, que é eu transmitir uma sessão de sparing. Eu vou fazer uma sessão de Muay Thai. Hum, caralho, mas eu preciso ganhar. Eu preciso lutar. Ah! Ok. Mas isso é bom. Se eu lutar bem aqui numa sessão de Muay Thai, vai ser maneiro. Ah, beleza. Acompanhe seus golpes giratórios voadores na grade. Finalização atrairão fãs. Levar um golpe fará com que eles parem de assistir. Ai, tem pessoas assistindo a live. Tem 650 pessoas assistindo a live. Vocês estão vendo? Ah, eu vou botar do que esse lado aqui. Tem 650 pessoas assistindo a live. Quanto mais golpes eu acerto, melhor pra mim. Porra, aí foi um belo chute, hein, mano? Não, 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 não. Poxa, chutaço na boca, velho. Isso aqui tinha que dar muito ponto, mano. Não foi muito bom, não, mano. 590 pessoas assistiram a live do Sparing. Eu gastei muitos pontos, pelo menos eu não lesionei. Meu condicionamento tá bom, mas a verdade é que a expectativa até caiu, mano. Foi muito ruim esse treino. Foi uma parada que eu, oficialmente, preciso deixar lá pra frente pra fazer quando eu tiver alguns golpes giratórios, tá ligado? Mas parada diferente. Mas tudo bem. Mais uma semaninha de treino. Pode amassar a próxima semana. Cara, eu vou jogar lá, vou fazer mais uma promoçãozinha na rede social, que é só o que eu posso fazer agora. É 10 pontinhos, mas eu consigo treinando mais que ninguém. Ninguém vai me parar. Começar a jogar pra galera aí. Mano, eu vou ver vídeos do Álvaro Nieves. Beleza, agora esses 40 pontos eu vou praticar mais alguma coisa. Eu acho que eu vou fazer mais um treino do quê? De Muay Thai ou de boxe? Espada de clinch. Aplique golpes contra um pugilista. Caralho, difícil, hein, mano? Ih, eu não tenho semanas pro boxe nível 2. Vai ter que ser o Muay Thai ou o saco de pancadas. 7 e 10 combos de 3 golpes que incluam um chute ciclário. 7 e 12 combina. Não, mano, eu vou pro treino de Muay Thai mesmo, mano. E aparentemente eu preciso clinchar no maluco aqui e acertar, tá ligado? Vamos ver se o jogo já vai me ensinando. É bom que além disso, tipo, eu tô melhorando o meu personagem, eu tô melhorando meus pontos. Ah, eu tenho que sair do clinch. Ok, sair do clinch. Vai, 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 vai. Ah, era só isso. Beleza. Calma, eu não posso lesionar. Calma. Calma, eu tenho 30. Beleza, meu condicionamento tá muito bom. Foi um bom treino. Eu fiz o desafio, que era só afastar do clinch. Foi tranquilo. Ganhei 5 pontinhos. Evolução de ação e desafio, velho. Cara, é muito legal. Eles deixaram muito complexo. Isso é uma parada muito legal desse game. Sempre foi, né? Essa parada do treino. Então, a gente mantendo o treino em dia, velho, a gente tá muito preparado pra luta, tá ligado? Caraca, mano. Mano, muito bom. Cara, o jogo tá muito bom. Sério. Eu vou repensar também direitinho como é que vão ficar os próximos episódios, pra não ficar nada muito longo, nem muito enjoativo. Mas, bom, a única coisa que eu posso fazer é ver vídeos agora. Ver um pouco mais do Álvaro Nieves. Ah, ó. Eu liberei tal. O geral dele é 1. A tática 2. Estilo de luta. Vamos ver. Ele é um kickboxer. Beleza. Beleza, vamos pra próxima semana. É bom que eu tô conhecendo mais o meu adversário, tá ligado? Vamos fazer a expectativa em cima da luta. Mano, a expectativa tinha que ter feito bem mais em cima, tá ligado? Mas, tudo bem. Álvaro Nieves, se liga. A parada tá feia pra você, irmão. Xiii, eu comecei a ameaçar o maluco não é na rede social, tá ligado? Eu vou ver um videozinho dele. Eu já aprendi. Vamos ver o tendências, atributos ou ações principais. Ações principais. Chute circular. Beleza. Ele tem tudo duas estrelas. Ok. E eu vou praticar, mano. Vamos ver o que eu consigo praticar com 40 pontos aqui. Ih, tamo a Itaibox. Eu preciso de 45. Wrestling. Entrada do Ground and Pound e depois continuar a treta. Quedas de Wrestling pode melhorar. Puts, deixa eu ver isso aqui. Ou eu posso melhorar... Quedas ou raspagem de Jiu-Jitsu. Mano, eu vou pro saco de pancadas, velho. Eu ainda não vou pro treino de Wrestling e de Jiu-Jitsu, tá ligado? Mas agora, sabendo que eu preciso de 45 pontos, na próxima semana, que é a última, eu vou fazer um treino de Tai e um de Boxe. Vamos. Causa 500 de ponto. Beleza. Meu melhor golpe é esse aqui. Então vamos acelerar. Calma, recupera o vigor, recupera o vigor, recupera o vigor. Vai. Calma, recupera o vigor. Vai. Calma, recupera o vigor. Vai. Vambora. Boa, consegui Mano, o R Eu consigo ter esse chute E esse chute Porque o R1 eu faço Beleza Beleza, beleza Corpo, altura Over, ok É porque eu tenho que aprender a combar os gatilhos Isso é muito louco, né mano Mas foi um bom desafio, foi um bom treino Foi mais uma boa semana Cara, eu tenho que saber Por exemplo, o L2 eu bato no corpo O L2 na cara, mas eu não dou o cruzadão O cruzadão eu preciso do R1 Então pra eu dar o cruzadão no corpo com o pé Eu preciso segurar L2, R1 bolinha, entendeu Então tipo, mano, a cabeça vai aqui Mas é da hora, mas é da hora Avançar pra próxima semana Que eu acho que é a última semana já Se não me engano Certo, para te falar isso é o seguinte No Dana White's Contender Series Você precisa de um nocaute Ah, não tive mais uma semana Ou uma finalização no primeiro round E o contrato do UFC vai estar garantido Fora isso, depende do que eles vão achar Do seu desempenho até agora Vamos facilitar pra eles E terminar a luta mais cedo O que me diz? Você deu minha mente, treinador Vambora Tá Então é o seguinte Eu tenho um desafio No nível difícil Pra eu garantir minha vaga Tem que ser um nocaute no primeiro round Essa é a parada Então não tem respiro É esperar o cara baixar um pouco a guarda Regaçar Baixou um pouco a guarda Regaçar Baixou um pouco Regaçar Nesse meio tempo eu vou ter que ter recuperando meu vigor Tá ligado? O cara é kickboxer também Ele vai querer me tretar Álvaro Nieves Com 23 anos 1,85 Ele é mais alto que eu Nossa, eu me fiz muito baixo E nem me liguei Por isso que eu tô sofrendo na altura Contra os caras Tem envergadura nenhuma, velho Olha da puta, mano Os caras vêm com a mãozinha Eu vou seco, mano 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 O que é isso? 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 O que é isso?